Nós estamos aqui hoje na Vila Planalto, no restaurante da Tia Zélia. Nós estamos aqui hoje curtindo o aniversário do companheiro Zé Dirceu. Aqui vamos bater um papo com o ex-governador Agnello Queiroz. Agnello, como é que está? Tudo bem? Tudo bom, Jeová. Estamos aqui hoje numa confraternização da Jeová, com tantas lutas, tantas batalhas. Mas é muito importante dar um abraço nesse grande companheiro Zé Dirceu. O Zé, eu falei com ele ali, Agnello, e perguntei a ele. Lula hoje estava em Paraná e filiou o Riquião. E eu perguntei para o Zé, Zé, o Lula filiou o Riquião lá, qual a sua avaliação? Ele disse, isso é um luxo para o PT, trazer o Riquião e vai ser o candidato e ganhar o governo de Paraná. Essa é a sua avaliação? É, minha avaliação. O Riquião é uma grande liderança, não só no Paraná, mas no Brasil. Guerreiro, lutador. Foi um dos primeiros a denunciar a faça que estava montada no Brasil para dar um golpe de Estado. E, sobretudo, a entrega do país, o interesse de fora, comandado por Moro e Companhia Limitada. Quero entregar a nossa riqueza, o petróleo, a construção civil, toda a infraestrutura do Brasil. E ele foi um dos expoentes de denunciar tudo isso. Portanto, é um grande patriota e ele estar no PT é uma honra para todos nós. Agnello, eu queria falar um pouquinho da sua pessoa. Eu tenho andado muito na Ceilândia, nos comércios, nas feiras, e eu estou dizendo, olha, eu quero apoio para o pré-candidato a deputado federal, Agnello Queiroz. Aí os caras perguntam, mas o Agnello vai ser candidato? E eu queria fazer essa pergunta. O senhor é pré-candidato a deputado federal? Pré-candidato a deputado federal. A gente tem uma primeira prioridade que é eleger Lula presidente e mudar essa situação do Brasil para incluir o nosso povo, para diminuir a desigualdade, ter uma política soberana, recuperar nossas empresas que foram entregues. Ou seja, olhar para o nosso povo. Porque hoje esse governo que está aí, ele olha só para os banqueiros e os interesses de fora do Brasil. Então essa é a primeira prioridade. Mas não adianta eleger só Lula e não ter uma grande bancada de sustentação no Congresso Nacional porque o Lula, ele fará mudanças mais profundas e precisa ter apoio do Congresso. Então é um chamado e eu sou candidato a deputado federal. Fui deputado federal por três mandatos. Já passei pelo executivo como ministro do Lula e como governador. E sem dúvida nenhuma vamos poder dar uma grande ajuda nessa bancada. Por isso sou candidato a pré-candidato a deputado federal. Enfrentei toda a perseguição, essa injustiça brutal que tentaram aniquilar. Ganhando todos esses processos que é a prova de que não tinha absolutamente nada contra mim. E agora eu quero dar minha contribuição para o povo de Brasília e do Brasil no Congresso Nacional no momento mais delicado da nossa história. porque ou a gente ganha essa eleição ou vamos aprofundar uma política fascista, excludente, antinacional e antidemocrática. Portanto é preciso de fato dar essa colaboração e não medir esforço para isso. Agnello, eu quero aqui em primeira mão dizer o seguinte. Eu conheço a sua trajetória desde quando você era médico no Gama e sua carreira política toda. Quando primeiro deputado, segundo, terceiro, ministro, governador. E você foi uma das pessoas que trabalhou olhando para o povo, cuidando do povo. Quero aqui te dizer que eu apoio a sua candidatura e vou estar na sua campanha. Estou aqui, quero pedir a todos os ouvintes do Taguacei que eu apoio e peço, nesse momento, ele é pré-candidato, assim que ele for candidato, quero pedir o seu voto para Agnello. Porque Agnello trabalha, Agnello conhece a realidade do Distrito Federal, conhece a realidade do povo do Distrito Federal, conhece a saúde como ninguém. E, por isso, Agnello, eu acho que você tem que ser mesmo um deputado para ajudar Lula, um deputado para trazer recursos. E eu acho que você é um... Na nominata do PT, é o maior nome que tem. Com todo respeito, os demais. Mas eu aqui estou dizendo que vou apoiar você. Obrigado, Jová, é muito importante, Jová, é um querido companheiro, um querido não só por nós, mas por toda a população de Ceilândia, do Distrito Federal. E seu apoio tem grande significado e referência para muita gente. São muitos anos de luta e esse governo nosso foi um governo que olhou para a maioria do nosso povo. Foi um período que a gente teve menor desemprego, desde quando mede essa série histórica de emprego e desemprego, tivemos a menor desigualdade, justamente porque a gente cuidou mais do nosso povo mais sofrido. Erradicamos a pobreza em cima da pobreza, acabamos com o analfabetismo. Isso em um só mandato. E foi a primeira vez que Brasília deixou de ser a cidade mais desigual do Brasil e a primeira cidade a receber o título, que é um título de Cidade Livre do Analfabetismo. Então, realmente, são símbolos que mostram como a gente olhou para a maioria do povo, mas também olhou para a geração de emprego, desenvolvimento, aquecimento da economia. Então, foi um período de muita realização aqui no Distrito Federal e eu quero passar essa experiência para que a gente possa continuar melhorando Brasília e ajudar a mudar o Brasil. Essa é a primeira fala de muitas que nós vamos ter no decorrer e nessa caminhada até outubro. Muito obrigado, Jovai. Vamos lutar muito, com muita determinação, para colocar Lula na presidência do Brasil.